Evitar o consumo de produtos industrializados é uma escolha que beneficia não apenas nossa saúde, mas também o meio ambiente. Optar por alimentos frescos e naturais promove uma dieta mais equilibrada, rica em nutrientes essenciais. Além disso, ao reduzir o consumo de alimentos processados, contribuímos para diminuir a produção de resíduos plásticos e o impacto ambiental causado pela indústria alimentícia. Escolhas conscientes na alimentação não só nos beneficiam individualmente, mas também ajudam a criar um futuro mais sustentável para o nosso planeta. O dióxido de carbono, ou CO2, é um gás natural crucial para a vida na Terra, mas em excesso, tem efeitos nocivos. Ele é emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis e desmatamento. Em grandes quantidades, atua como um gás de efeito estufa, retendo calor na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Isso pode resultar em eventos climáticos extremos, derretimento de gelo e aumento do nível do mar, ameaçando ecossistemas e comunidades em todo o mundo. Portanto, controlar as emissões de CO2 é essencial para proteger nosso planeta. O que é omecultura que estão de efeitos, a guys teria de existir e acho que as decisões de CO2 é", A galera da Terra,